E aí 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 Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game E aí E aí Fazer o nosso compromisso Acordar Os que estão dormindo que tem condições de vida E poderiam vir fazer o mesmo que nós Porque nós não estamos para ganhar status Nós estamos para te motivar a fazer isso E aí, Sarolzeira, já veio já para fazer uma ação dessa? Meu parceiro, vou te dar um papo Eu já fiz uma Foi uma das cenas mais emocionantes Que eu tive porque A gente está no dia a dia A gente está indo, corre Trabalhando e tal A gente vê a nossa vida progredir Mas a gente pode esquecer nunca que tem outras pessoas E quando a gente sai do nosso conforto Para ir na terra dos outros Para poder ajudar e ver que a rapaziada realmente precisa Isso aí, irmão, dá uma dor no coração desgraçada Que tu fala, pô, irmão, o mundo não é igual Nunca vai ser Mas a gente faz o possível E é o mínimo Para a gente poder Pelo menos se sentir mais humano, tá ligado? Mas é a segunda vez, mano Respondendo a tua pergunta Que eu estou passando uma parada dessa E aí? É a terceira, rapaz Vamos fazer aí Time Serol versus Time Togoro Qual é? Esse time aí não sai, porra? Não, teve a votação Teve mais de 100 mil votos, pô Deu, acho que deu 200 mil votos Aquela Aquela enquete Filma a molecada Filma a molecada aí, ó Olha a molecada aí, já Conheceu o carro Olha o pessoal aí, ó Olha a tropa lá embaixo Cadê a moto, pai? Carapauro Olha a molecada aí, já Eu fiquei sem ninguém dar em nada, rapaz E aí? E aí, meu pivete Estamos chegando Chegamos aqui na... E aí, pai? Vamos pra onde? Vamos pra cá Siga a moto, puxa aí Demorou Vamos pra cá E aí, molecada E aí, molecada Era você que eu gravei ontem? É, moço É, moço Quem que eu gravei? Foi você que eu gravei, não? Não, foi a dã Caralho, tanta molecada igual, velho E aí, pai, tá bem? E aí, rapaz E aí, rapaziada É a seroseira, pai E aí, a seroseira Demorou Demorou Vamos lá, pai Vai fazer ação se a gente não tem tempo Não, pai Não, pai Abra o ovinho, abra o ovinho Abra o teto, abra o teto Vai ficar muito barulho no vídeo, não? O moleque tá no foguete ali Será que vai ter sexta pra todo mundo? Primeiro a gente vai trazer mais Barreada, bicho Barreada? Maravilhou Armitado Armitado Aqui perto, tá? Aqui perto Vem, vem Olha aí, atrás aí Salve, salve aí Caraca, só dá uma ideia, mas não mudou certo Tem um vídeo lá Pode ser A trolagem com a minha E o vídeo é o Togo 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 Tá Tada Minha Tadum Tá Mas você é fã e o normal E eu vou ter a minha vida Eu quero ter, ter Você tem que me sentir Minha canola é de baby E eu nunca vou ter me Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Aqui no Mandeira tem que tragar no mercado aí, pai Aí, menorzinho Aí, vai, vai, vai Isso aqui é cria, hein Isso aí Passa um pouquinho de energia, menor Passa energia pra nós, menor Passa energia, menor Passa energia, menor Vamos lá Vamos lá, rapaziada Passa 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 Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Segura lá Vai pra lá Passa pra lá Passa pra cá Passa Vem, 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 vem Vai, precisa pegar mais aqui, pai Caraca, menor Caraca, menor Caraca Caraca, menor Caraca 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 Hã Tô burro, não sou político não Pode entrar Dá pra conhecer ele, pai? Pode conhecer aí? Acho que vai entrar aí ou não? Pera aí, menor Segura, segura Vai entrar Vai entrar O que vocês acham que falta pra vocês aí? Eu posso desligar o som aqui? O que falta pra mim? Sair daqui, né? Tipo, eu trabalho em Santos Trabalho no canal 6 Trabalho do que? Trabalho na limpeza Vocês estão aqui 3 anos, né? Eu Eu e meus dois filhos morando aqui E os meus não tão na rua aí brincando? Não, o Eric tem 16 anos, tá trabalhando E a Heloísa acabou de sair E vocês dormem onde? E o outro é meu também Comprei os dois Vamos lá O outro é o quarto Quanto vale um... Nos dois eu paguei 12,5 mil 12 mil? 12 mil? 12,5 mil Aí, Toguro Leva meu marido pra matar marrom Cadê ele? E aí, menor Tá na rua? Ele é teu fama, maluco E na hora da chuva? E na hora da chuva, não? É, vai falar tudo bom Aí, tipo, a gente tá lá e a gente vem pra chuva E aí, Toguro E não chega a encher, não? Não, Maria, Toguro E não chega a encher, não? Não, não Volta, volta Dois vezes aqui, às vezes enche Então é isso aí, pai É o que temos por momentos, né? E o que eu pude ajudar, tá? Vou tentar fazer alguma coisa a mais Espero que o pouco ali seja gratificante aí E o meu sobrinho também trabalha no hospital E ele, todo mês, ele me dá filha básica E aí, tipo, a gente precisa de um vidro também Mas tem o cobrinho meu que precisa E aí, tipo, a gente também E aí, vamos vivendo, né? Vamos junto aí Olha o que aparece de primeira aí, ó Tá tudo bom E aí, tipo, a gente precisa de um vidro também E aí, tipo, a gente precisa de um vidro também O que acontece isso aí Música É o Free Fire que não fazia a favela, rapaz Menor, aqui tem todas as novas lendas O melhor do Free Fire não tá na mídia ainda Pode sair daqui, mano Ele quer tirar uma foto do Piquinho, ó O melhor jogador do Free Fire tá aí, ó Tá no meio da favela, rapaz Ó, vá, pô O que foi, Menor? Você quer o quê? Cadê o meu? Tá aí Música Tchau! Tem mais uma ali pá? Dá para dar... O de cá! Caraca, pai, é que não enche não da chuva? Não, hein, mas chega, tá vendo ali, o marronzinho ali, ó Chega até ali Isso, chega até ali Às vezes ele bate aqui, ó Conceiçãozinha, sinta o conceiçãozinha Opa, tá bem, pai, tamo junto aí, satisfação, hein Caraca, pai Porra Toma a gente aí E aí, pai? Tu é doido, macho Muita gente Ajudar essas pessoas que estão necessitando, hein Passando lá na frente Aí você acompanha nós lá, pai? Esse aqui é o nosso guia da quebrada aí Você mora aqui, quanto tempo? Ah, faz 10 anos E aqui precisam, né, pai? E muito, pô Sou líder comunitário aqui E sei como é que é a necessidade aqui, né Eu vou ter esse contato, vou arrecadar mais alimento lá Tô com a parada que eles vão fazer acontecer, tá ligado? Guarda pra ele aí, tem moral? É isso aí, vamo junto Tá bem? Tá bem, tá indo Bonito seu olho, hein Obrigada Ô, que isso Então é isso, mano Macha Tchau, tchau 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 Tchau